Salve tropinha, mano, cês tá de boa, eu tô de boa, cara E mano, boa sorte pra vocês aí, já começou o sorteio E tropa, nesse vídeo aqui não vai ter corte pra vocês verem que eu tô sendo o máximo, muito sincero E tropa, vai funcionar o seguinte O negócio vai ser assim, tem eu acho que 17 pessoas aí pra participar do sorteio E tropas, se você ganhou, tropa, aí eu vou puxar aqui Vamos supor, seu nome é Matheus, ó, eu vou puxar aqui, Matheus, ó, eu vou ver no comentário Quantas pessoas que comentou vim pelo Matheus, entendeu? E vou conferir aqui certinho, tropa Se não tiver 5 pessoas, tiver 2 pessoas, você é desclassificado, eu vou sortear outra pessoa E tropa, eu queria falar pra vocês que depois desse vídeo aqui, tropa Eu vou tá fazendo o campeonato aí Então se você quer ter uma guilda da hora aí, se você tem sua guilda fechada E quer participar do sorteio, só, vai no primeiro link da descrição aqui Você vai entrar no grupo, topa Ou você vai me chamar direto aqui no WhatsApp Pra gente tá participando do campeonato da hora aí E a recompensa, tropa, ó Não vou falar pra vocês ainda não, que é surpresa, hein Só tamo junto, bora lá pro vídeo, hein Salve, tropa, bora lá pro soteio então, galera Minha namorada que vai tá falando os nomes pra mim Eu vou tá anotando aqui, vou tá colocando dentro da caixa aí E chacoalhando que isso aí ganhou, hein, tropa Então vamos lá Vamos lá primeiro Gislanderson Gislanderson aí, galera Gislanderson 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 Pera aí Aqui, tropa, ó Tava que vocês verem, ó Gislanderson Então bora lá, Gislanderson Fechar esse aqui bem fechadinho, né Segunda pessoa Arian Arian, tropa, Arian Aqui, tropa, ó Arian, tropa, bora lá O que é que é o outro? Brunão Brunão, tropa Valeu, salve, Brunão Amiga, o meu índio Olha lá, tropa, ó Brunão Saiu a música aqui, tropa Deixa eu pular esse anúncio aqui, né Cadê, cadê Tropa, bora participar do meu campeonato aí Surpresa Eu não vou falar pra vocês, hein Surpresa da hora aí, tropa Que vocês vão gostar muito Vai ser um negócio da hora Que vocês estão divulgando o desempenho de vocês aí Quem tá a próxima? Edson Edson, hein, tropa Olha lá, tropa, ó Edson Tropa? Olha lá, tropa, ó Então vai me chamar de titi que eu tô aqui dessa seleção Eleberto, tropa Tamo junto Próximo Fabrício Fabrício Fabrício, amigão meu Edson, seu polo, cara Salve, Fabrício Fael 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 Salve, Fael Tamo junto é nóis, hein Olha lá, tropa, ó Fael Próximo Próximo Jonathan Jonathan Salve, Jonathan Vai ter um aí que tá escrito Passe É O nome dele é Wesley, tá Próximo Marcelo Marcelo Salve, Marcelão Salve pra você aí, mano O cara tá jogando sempre comigo aí Próximo E esse pancete Ah, é o Wesley O Wesley Tamo junto, hein, Wesley Bora que bora Quem que é o próximo? Paulo 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 eu nem lembro o que que é Tem muito Paulo, tá Ah, é o Paulo Tô ligado com o que é Moleque, eu vendi a bike lá Tamo junto, Paulo O Pelotinha Oi? Pelotinha Salve, Pelotinha Tamo junto Olha que bora Quem que vai ser o sorteado aí Final de ano E vai ter Troca, vou sortear mais um passe E o campeonato, hein Primeiro link da descrição do Do WhatsApp Chama aí o Lato Porque a gente vai estar trocando a ideia Pro campeonato, hein E vai ter uma surpresa de prêmio, hein Troca Samuel Samuel Salve, Samuel Tamo junto, hein O Taylor Oi? Taylor Taylor Ah, é o Tyler Amigão meu E comprou uma bicicleta Minha também Pronto, tá Ludo Que style Tamo junto, Taylor Boa sorte pra você, hein Cara Tiel Tiel Salve, Tiel Amigão meu aí também Salve, Tiel Tamo junto, hein Boa sorte pra você, Iã O que mais? Iã Iã Salve, Iã Amigão meu das antigas também O Iã, hein Troca Amigão meu aí Ó, com a gente jogando Cada gente fina, hein Iã Tamo junto, Iã Boa sorte pra você, hein Acabou? Troca Tá todos os nomes aqui Ó, deu bem gente, hein Bem papelzinho, Troca Bora lá, hein Troca Bora ver que vai ver a sorteinha Eu também Nossa Tô despedecioso, Troca Ué? Deixa eu pegar Tá Sacóia bem, Troca Sacóia bem Nossa, hein Troca Onde é que dá os corações Pra vocês aí, mano Quem que vai levar um passo Embora hoje? Mano Teve muitas pessoas aí, Troca Esqueci a gente falar pra vocês também Que poderia estar participando E não quis participar, Troca Não é que não quis Se a pessoa acha Que às vezes a gente brinque tudo Volta pra fazer essa brincadeira Que vai ajudar vocês, hein Troca Bora lá Deixa eu ver Deixa eu ver quem que foi Brincadeira, Troca Agora chegou mais um buquê aí, né Deixa eu colocar uma musiquinha suspense aqui Sufice 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 Filme de terror Sufice Lançamento O que é que vai levar o passo embora, hein? Tô botando fé no seis, hein? Então bora lá, hein, Troca Pega aqui, amor Aí você dá pra mim Descolher Eita, Troca Como que você está, hein, mano? Como que está o coração de vocês, hein? Não sei quem é, Troca Quem será que é, hein? É gente aí que eu não conheço, hein, Troca Que não é meu amigo Conheci no Free Fire E, ó Wesley É você, Wesley Tamo junto aí, ó O Wesley, Troca E bora ver Bora conferir aqui, Troca Se ele está tudo certinho Se não tiver, Troca Quem sabe você ganha Bora lá, hein? Bora no meu vídeo agora, hein, Troca Wesley Você está aqui bem de boa Segura o teu ponto 3, vim pelo Wesley 4, vim pelo Wesley E 5, vim pelo Wesley Bora conferir mais uma vez, hein, Troca A última Vim pelo Wesley Cauê Vim pelo Wesley João ali Vim pelo Wesley Vim pelo Wesley BF Surtado Vim pelo Wesley Isso aí é muito massa, Troca E o terceiro lugar, Troca Eu sei que não dá pra acreditar Mas o terceiro lugar que você está campeando É bem aqui, Troca Mas como assim, Ed? Eu bem ir na PEC Lugar movimentado Troca, PEC Esse tempo, essa temporada Não está movimentado, Troca Não está Então você vai ficar, como? Aqui com arma de rush Bem de boinha aqui Porque é uma hora dessas O cara vai vir de vulcão E vai falar Ah, PEC Quem está movimentado a mais Do de vulcão subir é caro Pode subir, Troca Cinco Cinco pessoas aí, galera Vim pelo Wesley E, Troca Fica mais o vídeo aí Ó, vou sortear Mais cem diamante aí, Troca Bora ver quem vai ganhar Mais um sorteio Então bora lá Para a busca de suspense Já peguei duas temporadas Fazendo quase a estratégia aqui, Troca Nessa casa aqui mesmo Se eu não me engano Primeira do dia, Troca Eu ganhei 62 pontos E é muito fácil, Troca Bora lá para o quarto, né? Bora lá para o quarto Lugarzinho Mais cem diamante, Troca Quem será que vai levar Os mais cem diamante Para ir para casa No final de ano aí Olha a música Ó Bora ver quem vai levar O final aí, Troca Bora ver Não cai no papel aqui não Bora ver quem vai levar Ah E quem está levando Mais cem diamante E aí para casa É O Fabrício, Troca O Fabrício aí da cidade De Monsenhor Paulo Vai estar levando aí, Troca Sem diamante para casa Para vocês verem Que eu não estou roubando, Troca Foi o Fabrício O Wesley que ganhou Mais papelzinho aqui, ó Marcelo Brunão Edilson Então, Troca Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado E, mano Se você não ganhou Não fica assim, Troca Vou estar sorteando aí Mais algumas coisas aí Para vocês E não esquece Primeiro link da descrição É meu WhatsApp Para vocês Estarem entrando lá, Troca E conversando comigo Para participar do Campeonato de Guilden Tamo junto É nóis Valeu